. 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 Manda ele encostar aí na varanda. É o material que eu estava esperando aí. O rapaz deve ter trazido. Eu vou mostrar para vocês agora. Tomar um cafezinho aqui. Servido. Na verdade, o que eu vou mostrar para vocês é um tanquinho ar. Esse aqui é a Chaninha. Esse aqui é o oitavo guardião. E esse aqui é o Fred. E aí Fred, dá oi para o povo. O que vocês conhecem como tanquinho ar. É isso aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês um tanquinho ar. Diferente. Isso aqui vocês já viram muito nos vídeos. Estou mostrando aqui porque de vez em quando o pessoal está perguntando. Porque o vídeo que eu fiz com ele tem dois anos. O pessoal pergunta se ele ainda existe. existe, está aqui o bichão aqui. Funcionando. É, tem um outro aqui que o pessoal sempre quer muito assistido. Que é esse aqui. O sugar. Esses dois vídeos, eu acho que nas últimas vezes que vocês viram eles. Eles estavam emprestados. Em outras casas, esses dois tanquinhos. O sugar e o ar. Esse aqui voltou todo arranhado. Todo sujão aqui. E eu vou pressar abrir ele para dar uma olhada nele que ele está com problema. Agora nós vamos lá na parte de fora para a gente ver o disco voador. O disco voador, na verdade, é esse aqui, ó. Que encostaram ele aqui agorinha. Estou conhecendo. Aliás, eu já conhecia porque eu tinha visto ele lá no local, né? Eu pedi somente o motor dele e a pessoa trouxe o tanque todo completo. Está aqui um outro ar. Tem três meses que esse ar não está aqui. Ele não é meu, mas praticamente é porque o dono não vai consertar, não. Na verdade, ele tem só a carcaça porque está com o motor queimado para você trocar muitas coisas nele. Isso aqui é aquela consul que a gente usa como centrífo. Agora, esse aqui é o seguinte. O interesse nesse tanquinho aqui é porque tem muita gente que conserta o tanque e muitas vezes não conhece o mecanismo desse tanque porque ele é é um tanque mais antigo. É um ar no lavete bem antigão. Eu nunca mexi nele. Eu vi ele jogado lá num pé de cerca lá e faz três anos que ele estava tomando sol lá que ele parou de funcionar. Eu não sei se o motor dele está funcionando mas eu me interessei porque eu já conheço esse motor aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um motor aqui para eu mostrar para vocês mais ou menos como é que é o motor dele. Para eu testar aqui eu já encontrei aqui um motor que é mais ou menos igual. Essa aqui já é outra gatinha. Não é aquela mesma que você viu lá na cozinha não. O motor dele é mais ou menos igual a esse aqui. É um pouco mais antigo. Nós vamos já olhar ela. Com a diferença que esse aqui tem uma redução aqui. Esse motor aqui ele tem uma redução aqui nesse ponto aqui que fica acoplado aqui e tem uma outra redução lá no reparo que é uma que é um sistema de planetárias. Quem conserta tanquinho sabe que é de cheio. É uma redução aqui acoplada aqui e um sistema que é esse rapaz? E um sistema de planetária lá no novo coisa. Esse aqui é diferente. Eu vou já virar ele aqui para vocês terem uma ideia de como é que ele funciona. Olha, esse aqui ele é meio aqui é subindo aqui. Esse aqui gira meio de lado a quase 45 graus em relação ao peso dele. Vamos ver se esse motor está funcionando mas antes eu vou olhar primeiro para eu não ter que meter ele na energia de qualquer jeito. a chave dele aqui ainda é daquela chavezinha transparente que nós estamos aqui meio escuro aqui eu não liguei a câmera deixa eu ver se ela está funcionando parece que ela ainda está funcionando ou pelo menos está ou pelo menos está fazendo um barulho característico de que esteja funcionando pode ser que não esteja mas que basta a gente botar um multímetro daqui para cá que a gente vê se ela fechou os contatos então vamos ver então está aqui a máquina do nosso tanque vou acender aqui a lanterna da nossa câmera aí cara aqui é o seguinte esse aqui já foi trocado esse bicho aqui já eu mexer nele e esse motor aqui é o seguinte eu vou eu vou tirar ele aqui fora aqui para vocês verem quem está acostumado com aquele motor primeiro que eu mostrei deixa eu ver se está alguma coisa travada parece que ele não está travado não vamos tirar essa correria fora vamos lá correr fora que é uma correria dentada desligar também aqui com cuidado para não quebrar isso aqui parece que ele já está bem usado aqui para a gente ver esse motor fora eu poderia ter tirado só esses quatro parafusos aqui mas nós tivemos preferência minha câmera aqui parece que está muito clara deixa eu ver aqui acendi a lanterna aqui dificultou um pouco pronto aqui está o nosso motor o meu interesse nesse motor aqui é porque é um motor que tem muita força e ele é muito fácil de se fazer uma adaptação em qualquer coisa com ele por conta desse motor aqui se você botar ele num tanquinho normal ele gira em uma velocidade tão rápida o batedor que o tanquinho não aguenta é por isso ele tem como eu mostrei nos outros deixa eu colocar ali para a gente para a gente ver melhor ali mas deixa eu dar uma forrada aqui para não arranhar muito o tampo do tanquinho então conforme vocês veem aqui quando a gente ia trocar essa borracha essa borracha aqui a gente obrigatoriamente tinha que tirar todo esse conjunto fora para trocar aquela borracha a gente deixava a chave aqui aqui embaixo que a gente tirava isso aqui essa parte aqui subia só depois que a gente tirava essa parte aqui é que a gente conseguia tirar essa borracha aqui aliás tirar geralmente a borracha estava saída porque geralmente a gente ia trocar quando ela quebrava mas para colocar a gente tinha que tirar essa parte aqui fora ou essa aqui ou essa qualquer uma das duas borrachas ocorresse que a gente fosse trocar a gente chegava aqui que aqui não tem marca de quem tenha sido tirada a gente chegava aqui desamassava isso aqui tirava toda essa parte aqui fora aqui a gente tinha acesso a fazer a troca dessa borracha e dessa outra aqui então conforme vocês vê ele é um motor aparentemente parecido com esse aqui diversas vezes esses dois motores aqui eles trabalharam juntos geralmente na mesma época eles trabalharam juntos geralmente na mesma época e era comum a gente tirar peça de um motor desse aqui e colocar no outro por exemplo motor desse queimava a bobina de campo a gente pegava um motor desse aqui que tivesse lá encostado a gente tirava simplesmente a bobina de campo desse aqui e passava para o outro é que ele é muito fácil de rebobinar é muito fácil de rebobinar a bobina de campo no entanto muitas vezes você quer fazer uma coisa rápida então você tem um desse que você tira daqui coloca no outro lá e a pessoa vai embora sabendo que está levando a bobina rebobinada é uma diferençazinha que esse motor aqui o carvão dele pega pela parte de cima esse aqui pega pela parte de baixo ou seja o induzido desse motor aqui não dá certo nesse aqui porque esse induzido aqui foi rebobinado para pegar as escovas por esse lado aqui porque a coisa funciona assim deixa eu explicar para você aqui veja que a bobina está aqui essa bobina está aqui na hora que o maior campo magnético do induzido tem que estar exatamente nesse centro aqui entendeu então a maioria a grande maioria dos ventiladores ou dos motores a coisa eles estão aqui então esse induzido aqui está desse lado aqui do mesmo lado da bobina então esse induzido aqui digamos que eu pegue esse induzido aqui e coloque nesse motor aqui na hora que ele está energizado o maior campo magnético dele vai estar desse lado aqui entenderam porque o carvão é assim ele entra aqui para hesitar a bobina desse lado aqui e na parte de baixo ao contrário ao contrário do carvão por isso que esse aqui é entre as duas bobinas e esse aqui está do lado da bobina no entanto esse induzido aqui ele já foi projetado para o campo dele aparecer aqui e não aqui nesse ponto aqui em relação a 40 graus conforme 90 graus aliás conforme sempre se imagina para quem para quem trabalha com motor de escova a de se pensar o seguinte é uma coisa uma dica que eu vou dar para vocês assim quando você pega um motor desse aqui com a bobina queimada nem sempre a bobina está queimada e o induzido também porque você pega está trabalhando com a furadeira aí ela esquenta e digamos que ela fumasse se você parar você vai queimar somente a bobina de campo isso é muito fácil de rebobinar uma bobina de campo de uma furadeira de um motor de escova sei lá qual for no entanto se você fumaçar e você tentar continuar para terminar o serviço você acaba queimando também o induzido se queimar o induzido aí o problema já é um pouco maior então nós vamos fazer isso aqui é aqui me parece que está muito parece que tem uma moeda lá dentro parece que tem uma moeda lá embaixo isso aqui para tirar a gente desaperta isso aqui eu não vou nem sequer me aventurar a isto me aventuro ou não me aventuro me aventuro ou não me aventuro se aventure eu vou me aventurar já que nós vamos vamos nessa vamos nessa dá uma moeda lá por dentro dependendo dependendo da dependendo da da época deve ser até uma moeda uma moeda rara tirar aqui as arruelas as arruzinhas as arruzinhas deve estar duro para sair por conta do tempo que faz que ele está aqui viu que a minha minha injeção aqui está mais perto do que o do que o meu desengripante cara não vou tentar tirar isso aqui não viu vou tentar não porque senão eu vou terminar quebrando coisas e eu não tenho interesse em tirar isso aqui como eu falei o interesse é o motor então vou fazer o seguinte vou colocar isso aqui de volta e nós vamos testar ela para ver se ela funciona deixa eu reapertar isso aqui vou deixar ela até saindo mas não vou continuar tirando não porque a mim parece que ela não estava vazando e se eu se eu for tirar aqui eu vou terminar tem como se tivesse uma moeda lá embaixo vamos colocar esse motor de volta é vocês visualizem novamente a iluminação aqui está péssima essa aqui pega nessa grandona aqui e essa e essa aqui ela vai pegar nessa partinha pequenininha aqui embaixo aqui é uma redução mesmo então ela vamos colocar aqui de volta eu vou virar essa câmera para o outro lado para ver se a iluminação melhora vamos colocar aqui de volta aqui como eu estava falando aqui no seara o sol está bem quente então aqui é o seguinte quando está assim ou você grava diretamente no sol que dá uma iluminação boa ou você grava logo no ambiente fechado com luzes porque a luz solar ela interfere na gravação quando você está no ambiente fechado fechado com a luz solar entrando nós vamos testar para ver se essa bicha funciona eu deveria ter testado logo o motor ali mas fiquei mostrando o motor mas não liguei então agora vou ter que testar ele com mais que eu já sei que roda já está tudo rodando aqui não sei se o motor está rodando não sei se ele vai queimar o que ele vai fazer é o seguinte agora eu falei fazer o que eu vou ligar esse aparelho primeiro deixa eu ligar aqui os fios do os fios da chave que eu tirei a chave fora então eu vou ligar eles direto que é para a gente fazer uma ligação direta no motor então está aqui os fios que eram os fios da chave deixa eu ver aqui um era esse vermelhinho aqui que eu cortei o que eu cortei ele esse aqui era o que entrava na vou ligar isso aqui direto aqui essa chave do seu tanque ainda é um defeito já sabe que é só você ligar direto então vamos ligar o nosso motor agora lembrando que se em alguma parte do vídeo vocês me viram com o pé descalço agora que nós vamos ligar ele eu estou usando uma sandália viu uma sandália do pé sandália do pé é é é é o melhor sertanejo não sei o que caranguejo é a sandália do pé vamos ligar o bicho rapaz liguei mas o bicho não deu sinal de vida não viu lembrando que lembrando que um papoco um monte de fogo voando já seria um sinal de vida mas ele ainda não 750 volts corrente alternada é lembrando que ele está ligado aqui se for alguma coisa nas escovas ele pode rodar de repente viu deixa eu potei ele aqui em cima aqui para vocês verem está entrando 220 volts meu camarada 117 209 é 220 está ligado direto vamos ver isso aqui vai aparecer ali 21 mas não pode ser 21 rapaz isso aqui vai ser uma essa escova eu não sei vamos tirar da tomada tiramos da tomada se não for escova é um induzido viu é um dos dois e é isso que nós vamos nós vamos ver agora rapaz aqui não tem mais escova não tem nada meu camarada se esse bicho aqui não tiver batido nos escalambros da escova vamos botar isso aqui para cá vamos ver a outra escova outra escova tu vai tirar por aqui uma chavinha de fenda não era melhor não era era então tome ali uma chave de fenda menor por aqui eu apertei os bichos aqui se eu soubesse que ia tirar aliás eu deveria ter olhado isso aqui antes não era isso aqui tem uma escova mano brau olha só o tamanho da escova do bicho aqui mano brau esse aqui mano brau deixa eu ver aqui isso aqui está com a escova dentro mano brau olha eu até tinha visto na hora que eu estava mostrando para vocês lá na filmagem como eu falei se alguém fosse olhar só que parece que a escova está grudada ali e eu não vou forçar aquilo ali então deixei essa escova completa senão eu vou ter que desmontar a coisa sair puxando a escova forçada então eu tiro logo essa caixinha toda fora e a escova vem junto olha isso aqui aliás essa aqui eu posso empurrar aqui por baixo também quer ver parece que ela está tão pequenininha acho que nem tem escova vou tirar logo isso aqui fora mesmo parece que ela está tão pequenininha que ela estava no fundo do coisa lá é melhor eu tirar logo isso aqui fora aqui para investigar isso aqui melhor está aqui a escovinha cara olha a escovinha perdi a escovinha está bem está bem menor está só os farrapos também a diferença de uma para a outra vamos fazer o seguinte a gente vai ter que arrumar um meio e arrumar uma escova para cá cadê aquele outro motor diga estou aqui então vamos lá então nós estamos com com a outra aqui para essa aqui trabalhar aqui dentro eu tive que tirar esse pitocuzinho aqui fora porque essa essa aqui é liso isso aqui não é nem a original dela que está aqui essa aqui também ela trabalha forçando aqui somente a ponta do cor aqui essa aqui eu vou pegar esse fio aqui trazê-lo para a ponta da mola para que a energia não fique passando somente pela mola porque senão nós vamos quebrar a mola como o motor não vai funcionar muito tempo se por acaso eu for tirar ele daqui para ele funcionar em algum projeto é claro que eu vou ter que consertar isso aqui bem aqui eu vou pegar a mola aqui e vou passar esse fio aqui por dentro aqui para evitar que a corrente passe pela mola porque até daria porque essa mola aqui ela suporta porque o arame da mola suportaria porque a corrente não seria suficiente para arrebentar esse arame mas como ele é uma espiral então ele vai se transformar em uma resistência então nós vamos simplesmente pegar esse arame aqui um fio botá-lo aqui agora eu dei um zoom aqui na câmera que está atrapalhando vocês vamos simplesmente botar aqui preste de muito coisa não somente para fazer um teste e esse aqui nós vamos amarrar aqui já vamos amarrar bem no finalzinho aqui para não ficar esse bolão esse bolão dentro da nossa coisa aí dar um cortezinho para não vamos fazer solda nem nada pronto e aqui nós vamos fazer já aqui é o seguinte você vai pegar diretamente empurrando já a mola e vai funcionar que vai ser uma beleza vamos colocar aqui de volta a nossa carretélia dois entrou aqui dois entrou lá é só a gente virar isso aqui viramos aqui viramos lá bem viradinho para não estragar pingo de solda a gente está caindo em cima dos dedos enquanto viramos aqui vamos ver se a nossa escova vai entrar aqui ela disse que não mas eu disse que sim vamos empurrar ela com a nossa com a nossa mola acho que a nossa mola ficou grande para cá meu dedo aqui ficou na frente da câmera às vezes não dá para a gente trocar a câmera de posição sempre que possível vamos colocar a outra no lugar deixa eu abrir esse zoom aqui que está muito aberto aqui e está atrapalhando poderia ter testado as bobinas antes de colocar essas escorras porque pode ser que essas bobinas tenham algum problema com elas também mas aqui eu vou soltar a escova aqui eu posso soltar dos dois lados ou apenas de um lado para a gente fazer o teste pronto soltei aqui as duas as duas escovas e nós vamos testar agora sem energia vamos colocar aqui na escala de 200k que nesse aparelho aqui a escala de bip pronto aí nós vamos ver o que é que nós temos aqui de escova para escova que é para testar o induzido volta aqui quando é que tu quer ir agora sim 20k vamos botar aqui no 200k pronto agora sim agora nós temos aqui vamos ver essas bobinas a bobina nós vamos testar daqui para a saída dela que é aqui o próprio coisa aqui entrada e saída tá aqui no 200k aqui 20k é para outras coisas pronto vamos testar outro aqui ele agora deve dar sinal de vida agora deve dar sinal de vida vamos botar os cabos aqui de volta aí sim vamos ligar agora para ver se dá um papo como eu falei um papo com um monte de fumaça saindo já é um sinal de vida como eu falei tem uma moeda lá por dentro tem uma moeda lá por dentro que deve estar causando esse barulho todo mas como nós não somos nenhum boi vamos fazer o seguinte nós vamos pegar esse bicho aqui e para terminar nós vamos ver se ele lava roupa tem uma mangueira aqui para drenar a água e agora vamos botar o bicho de pé colocar aqui os fios que eram aqui vamos emendar o fio que nós cortamos antes de botar água para testar deixa eu passar aqui um paninho aqui para tirar uma parte dessa poeira já tem uma certa sujeira dentro mas é somente para a gente testar não sei se ele vai vazar né vamos ver como ele estava encostado no pé de uma cerca já subiu uns besourinhos ali dona claudia ali de dentro ali arruma uns panos de chão para jogar aqui até agora não vazou nada não joga dentro aí os panos da oficina que eu uso só tem isso aí joga esse outro que eu passei esse esse era esse esse está com as ferramentas deixa quieto vamos ligar o bicho nós vamos dispensar essa água aqui porque esses panos aqui eram panos que estavam muito sujos eles soltam tinta também nós vamos dispensar ela e a gente continuar lavando com uma água mais simpática é pouco pano mas é muita sujeira viu boa parte da sujeira estava aqui embaixo do batedor vamos botar mais água aí D. Cláudia já dica mora dica e Vamos lá. Não sei se vocês repararam, tem que ligar aqui. Para o pessoal que reclama de muito molho, esse aqui ele não tem molho. Se você está aqui no longo aqui, ele vai até o final desligar. Mas como vocês viram, é um tanquinho velho que estava jogado. É claro que ele não é mais um tanquinho de se dizer, nossa, que tanquinho. Mais um tanquinho desse aqui, com toda certeza ele não quebra um grande galho. Numa casa de uma pessoa pobre não, mas na casa de uma pessoa que não tenha um tanquinho à disposição na hora. Então é isso aí gente. Se você gostou do nosso videozinho, deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. A dona Cláudia aqui já está de olho no tanquinho, para ficar para ela. Então é isso aí, tchau.